Fala, fala pessoal, tudo bem com vocês? André Ace Barreto aqui do canal Oliver Talk, que é o canal que descomplica a cultura e vamos falar evidentemente do assunto que o mundo, todos os líderes mundiais, todos os jornais, todas as redes sociais, todo mundo está falando que foi a tentativa do ex-presidente e candidato à reeleição Donald Trump num comício na Pensilvânia agora há pouco, um atentado terrorista e nós já queremos começar aqui utilizando a linguagem correta. Isso não foi um ato de violência aleatório, né? Uma bagunça, joga um tomate em alguém e começa ali um zuzum zu. Isso foi um atentado terrorista e uma tentativa de assassinato do presidente Donald Trump está aí projetada na tela junto com a minha imagem, uma das fotos mais icônicas, né? Há duas fotos que eu acredito que sejam icônicas desses acontecimentos, uma delas é essa, né? Essa é uma foto com certeza tirada de trás do púlpito, a hora que a equipe do serviço secreto pula em cima dele para protegê-lo de eventuais novos tiros, né? E alguém que estava ali atrás conseguiu tirar essa foto. Há outras fotos que eu vou mostrar daqui a pouco, mas exige aqui alguns comentários, né? Com certeza vocês estão vendo muitos canais aí, vendo as mídias oficiais. Acho que em ocasiões como essa todo mundo acaba dando uma espiada nas mídias oficiais, o que costuma ser trágico, né? Porque algumas falaram até que ele se machucou na queda, que ouviram barulhos que possivelmente seriam tiros. E tudo isso já vai caindo por terra, porque agora, horas depois, já existem imagens do atirador morto, já existe relato de que outras duas pessoas foram atingidas e morreram, né? Na verdade, uma delas estava ali na arquibancada e a outra que morreu foi o próprio atirador. Também já existe evidência, né? Já existe anúncio por parte das agências oficiais, se eu não me engano é a Associated Press, dizendo que o atirador era antifa, né? Mas isso ainda a gente vai precisar de uma confirmação posterior. Donald Trump está em observação médica, mas está tudo bem. É nítido pelo vídeo e é curioso, né? E eu acredito que seja válido para vocês também. Com o vídeo, a gente já consegue matar... Eu vou colocar aqui no meu Twitter. Vamos ver aqui a imagem do ocorrido, né? Aqui, né? Aqui ainda não. Aqui é o posterior. Mas é aqui, né? Esse vídeo aqui... Me parece que... É nítido, né? Que a gente está falando desde essa imagem, quando não havia mais informação como há agora, que se tratava de tiro pelo barulho que se ouve ao fundo e que foi um tiro de raspão e que nitidamente o tiro é de raspão, porque o Donald Trump faz um ligeiro movimento com a cabeça, assim, né? Provavelmente estava mirado para cá, né? Para cá, que é a área vital. E ele vira um pouco e o tiro passa de raspão por aqui. Isso me pareceu claro desde o princípio. E o que se confirmou posteriormente foi exatamente isso. Então, é uma tentativa de assassinato por meio de um atentado terrorista. As informações estão pululando agora, né? Muitas informações de todas as direções. Informações que dizem, inclusive, que o staff do Donald Trump vinha pedindo mais proteção do serviço secreto, que não estava sendo dada. E quem está no comando do serviço secreto, de todas as forças protetivas institucionais dos Estados Unidos é o governo Joe Biden, né? Isso não é segredo, porque é o atual governo. Isso vem no momento em que, provavelmente, a gente acabou de vivenciar as duas piores semanas da campanha de Joe Biden, né? Nomes fortes aí pedindo para que ele saia, gafes consecutivas, né? Chamou Zelensky de Putin, chamou a Kamala Harris de vice-presidente Trump e por aí afora. Então, isso vem nesse momento e nós quase presenciamos aí ao vivo o assassinato do candidato incumbente e ex-presidente da República dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Então, nós estamos vivendo aí um momento único que relembra, assim, eu acabei de ler de um sujeito crítico e de esquerda, né? Que ele fez uma lembrança ali legítima. A história política dos Estados Unidos é muito marcada pela violência desse tipo, né? Não só pelo caso do Kennedy, mas tivemos aí outros presidentes que sofreram tentativas de assassinato e outros presidentes que foram assassinados, sem falar, evidentemente, aí de cargos menores. Mas a grande questão agora é que seja investigado a identidade do autor disso, como o Donald Trump realmente é uma figura completamente diferenciada e especial no quadro político, né? Porque, vamos ver se aqui tem a sequência disso, se não tiver, tem no outro vídeo, né? Então, vou voltar aqui no início, né? Ele tá falando. E aí, ou há os barulhos de tiro, mão na orelha, abaixa, aí a equipe do serviço é que dá bem. Nesse vídeo, provavelmente, não vai ter ele se erguindo, né? Mas como o tiro é de raspão e ele tá bem, né? Ele rapidamente vai, vai, né? E sai muito bem. Isso gera imagens históricas. Não tem como negar. Acho que nem os esquerdistas vão negar que essas imagens já entraram pra história. Provavelmente, as motivações pra isso, baseados na identidade do atirador, mas é necessário lembrar que a esquerda e o Partido Democrata, né? Que gosta de brincar com a coisa de ser um partido moderado e centrista, mas que vem endossando essa narrativa de que o Donald Trump é um protoditador, Donald Trump é um ditador, Donald Trump é um fascista, Donald Trump é uma ameaça à democracia, Donald Trump é uma ameaça existencial aos Estados Unidos, né? Quando, na verdade, a gente vê que o homem foi, sofreu uma tentativa de impeachment, o homem sofreu perseguição judicial e agora tentaram atirar no sujeito e ele sai, né? Não tem aqui, tem ali no vídeo, né? Mas eu acabei não compartilhando no meu Twitter a imagem histórica aí, que uma das imagens históricas que, assim, o homem realmente é antifrágil, né? Deixa eu ver se o Josias compartilhou a outra foto aqui. Essa não é a melhor, né? Tem uma que tá com a bandeira dos Estados Unidos acima. Enfim, a gente ainda tem um pouco de rescaldo pra pescar desses acontecimentos, mas nós faremos aí outras análises futuras assim que necessário e queríamos deixar só registrado aqui que estamos diante de um cenário, assim, único, né? Único na história eleitoral americana recente. E aproveitando o gancho do vídeo, eu queria só falar rapidinho, quem não assistiu este vídeo aqui, aqui do canal, Trump Destrói Biden, mas e agora? Análise do debate? Porque tudo que eu disse, a minha análise, que neste vídeo eu digo que é uma especulação, todas as minhas especulações neste vídeo se confirmaram. de uma guerra civil dentro do Partido Democrata, com os Obamas de um lado, os Soros de um lado e o Biden e seu staff de outro, na briga por... Continua a candidatura, a candidatura Biden é mantida, o Biden sai, mas como se resolver a questão dos 100 milhões de dólares que já estão alocados para a campanha do Biden, como resolver as papeletas que já contêm o nome do Biden, enfim, esse dilema é o dilema que nós estamos observando e não há ainda uma perspectiva de solução. Agora, o fato é que a coleção de gafes continua muito grande, a imprensa aliada do Biden está trabalhando nisso, porque por que eu falei de uma guerra civil interna no Partido Democrata nesse vídeo, quando ainda isso não estava tão claro, por causa da imprensa, porque eu falei, a imprensa é democrata, se a imprensa está batendo no Biden, é porque tem pelo menos uma parte dos democratas, mais ali próxima da imprensa, que está movendo as cordas nessa direção. Então, tudo que eu analisei, tudo que eu disse neste vídeo, imediatamente após o debate, vem se confirmando desde então, é um vídeo de duas semanas atrás, quem ainda não ouviu, veja, ele vai estar aqui na descrição, mas ele está aqui no canal também. Então, se você quiser saber o essencial, a gente não faz vídeo aqui todo dia, a gente não faz caixa alta, a gente não faz essas baboseiras que outros fazem aqui, mas quando a gente entrega um conteúdo pontual ali para vocês, podem ter certeza que é coisa valorosa e coisa de interesse. Assinem o canal, curtam o vídeo, comentem as suas especulações, as suas opiniões aí nos comentários, acessem as nossas redes sociais, principalmente o Instagram, nos acompanhem, acessem o site, nós estamos voltando com tudo e este foi mais um vídeo sobre as eleições americanas. Aguardem por mais novidades, vemos vocês nos próximos vídeos.